Agora que a muralha cai, grita, grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais Marcha que a muralha cai, agora que a muralha cai Grita que a muralha cai, enquanto você canta, não tem muralha mais Só que veio uma chave nessa noite Entra-se no pé do chão, vem-te pra marchar Olha a ordem de Deus sendo liberada Não vale de uma chama ferrada É mandado contra o espinho do mal É mandado, deixa o cara Agora é mesmo, agora é mesmo Josué, meu servo mais regras é morto Assim como fui doente, olha Serei com você Josué, anda, levanta o povo Santificada porque hoje, coisa só vale e se irei fazer Olha aí Isso não é Faça o que eu te ordeiro Esse negócio é de ser O que ainda vai acontecer A sua música, esse muro vai cair Vai ser com a unidade E esse muro vai cair Baixa que a muralha cai Agora que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais Baixa que a muralha cai Agora que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais Baixa que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais É confusão, é cura cada convida E a tafetulação, hoje aqui nesse lugar Se vai querer operar, enquanto tudo é glória Que já tem dorado, tá indo lá Glória, a tua boca vai na glória Glória, 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 glória É cura, ela já não arreia, eu já morri Glória, glória, glória É glória, é glória, é glória Glória, glória, glória O bebê do diabo, o senhor A marcha da mulher é paz A marcha da mulher é paz Vida da mulher é paz Enquanto você canta, alguém A marcha da mulher é paz A marcha da mulher é paz A marcha da mulher é paz A glória é paz Não para, não para E quando você é uma marchona Jesus vem derrubando A muralha É quando a tua mão pra nós assim, ó Fica assim, meu amigo A muralha A muralha Já caiu por terra A minha vida desta noite É progada da tua cabeça A marcha da muralha 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 A marcha da muralha